Vou confessar-te, querida, és tudo na minha vida, a razão do meu viver. Não me julgues um covarde por te falar a verdade, nem te prefiro morrer. Vou confessar-te, querida, és tudo na minha vida, a razão do meu viver. Não me julgues um covarde por te falar a verdade, nem te prefiro morrer. Nos sonhos de minha vida, tu representas, querida, a doce realidade. Pois as mentiras que eu canto, sorrisos cheios de pranto, têm um fundo de verdade. Eu canto há muitos anos, os alheios desenganos, nas melodias bonitas. Hoje que sofro eu mesmo, vivo repetindo a esmo, porém nem tu me acreditas. Vou confessar-te, querida, és tudo na minha vida, a razão do meu viver. Não me julgues um covarde por te falar a verdade, nem te prefiro morrer. Eu não me julgues um covarde por te falar a verdade. Eu não me julgues um covarde por te falar a verdade. Obrigado.